E aí, galerinha de todo o meu Brasil, chegando aqui, seguindo viagem, a primeira parada aqui em Sailândia, a casa desse grande amigo ator, Moritza, justamente a sua esposa Maria Aldina. Vamos fazer a primeira parada por um dia aqui em Sailândia, meu amigo Zé Leiton e Maria e Aldina, já já estamos chegando na casa deles. Chegando na rodoviária de Sailândia, Maranhão. Vamos descer aqui na rodoviária de Sailândia. Bora, moleque. Vamos lá, agora vamos aguardar aqui a nossa ilustre atriz Maria Aldina, que está vindo com o Zé Leiton buscar a gente. Olha aí, ó, quem já veio buscar a gente aqui, está aqui ela, Maria Aldina, atriz, é a nossa e o Zé Leiton, mamãe, cadê a mozinha do papai? Papai, cadê mamãe? Ei? Mamãe, vai trabalhar. O Leiton veio buscar o Maranhão. Maranhão, na rodoviária, pai, pai, ele tem mar. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, vamos seguindo aqui rumo à casa do Zé Leiton aí, com a nossa paxista, o bem Maria Aldina, né, e o Zé Leiton aí na frente. Espera aí que eu vou já passar a câmera aqui pra ele. Já estamos chegando próximo aqui da casa do Zé Leiton, viu? Olha que praça linda aqui, antes de chegar na casa dele com a Maria Aldina. E aí, Zé, só na manhã? Está vendo aí o filme novo aí, o filme novo aí que você fez participação, né? Isso, aqui, aqui é o dia aí, né? É, minha cara rata. A rata, viu? É. Doido, minha cara rata é doido. Beleza. No rei, a careta do rei? Sim, no rei. Eita, rei de careta linda, menino. É isso aí, chegamos aqui na casa aqui da Ilúcia e Maria Aldina, com o meu parceiro amigo Zé Leiton. Rapaz, Zé Leiton, meu filho, bora? Bora sair. Vai logo estincar a sacola de papel pra limpar a bunda, bora, velho. Ah, meu filho. Bora. Vai ver coisa que eu tenho nem casa, meu amor de Deus. Bora, meu filho, bora. Maranhão, diretamente do filme, agora vem a minha cara rata do dois garimpeiros da Aventureira, aqui na casa do Ilúcia. Ator, humorista, comediante do Ai que Vida e de vários filmes, participando aí, Zé Leiton. Zé, meu filho. Ei. Não. Não. Esse daqui é o Zé Leiton do filme Ai que Vida, junto com o Maranhão, com toda a sua família. Valeu, Zé Leiton. Olha aí, Denise, mulher. Tá emprestada, mulher. Só tá quente. Eita. Vamos lá. Aí vem ela, a primeira dama de Cailândia. A primeira dama de Cailândia aqui. Aqui é o coração. Como atriz, eu dou uma boa motorista. Abril. Abril, Zé. A Maria Aldina aí, ó. Abril ou não abriu, Maria Aldina? Aqui é a nossa mansão. Olha aqui. Eita, relíquias boas e maravilhosas na casa do meu parceiro. Diz aí, Denise. Bola do mar da ponte. Pois é. É isso aí. Tudo é Brasil. Um beijão pra todo mundo. Tô saindo pro casal pro Dançarino 2021, ó. Eita, meninas. Mais dois, porque eu e vinte e joelho. Eita, dois, vinte e um. 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 Tchau, tchau.